Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vi ele posando muito, muito bem, sendo um menino de apenas 23 anos. Aguarde aí, que a vaga é do Olympia, vamos buscar esse ano. Bom dia, estamos aqui, Victor Capial, treinador. Estou aqui com o Diego Classic, o Fabio Júnior Classic Physique. E aí, hoje, quero ver a rotina de pose do Diego. Também vou querer ver o Fabinho, vou querer ver os dois confrontando, amigavelmente, por favor. Mas seria muito importante ver, a gente quer ver o físico do Diego. Acredito que é um físico que tem muito potencial, mas tem muito que ser trabalhado ainda. Então, é um menino de 23 anos, da Colômbia, que está aqui no Brasil para realmente agregar algo na sua carreira. Então, eu quero ver o físico dele e vocês vão ficar por dentro aí. Bora lá, Diego. Quantos quilos agora eu vou ficar? Acho que 90, 91. Você pratica pose? Quantas vezes na semana? Por causa da viagem, não? Por causa da viagem? Normalmente, todos os dias são animais. Agora, quero implementar algo. Estudia 12 semanas de minha competência para melhorar minha resistência. Cada semana vou ir aumentando cada pose. Primeira semana, 10 segundos. Segunda semana, 20 a 15 segundos. Até chegar a 30 segundos cada pose. É algo novo que quero implementar. Procorro direto. E esse é um dos rápidos. Ele falou que ele sempre gosta de treinar muita pose, mas quando está faltando 8, 6 semanas, ele vai fazendo uma progressão nas poses. Então, ele vai, encaixa a pose, fica 5 segundos, 10 segundos. Na outra semana, ele já fica 15 segundos. Na outra semana, 20 segundos. Na outra semana, 25 segundos em cada pose. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu vi ele posando muito, muito bem, sendo um menino de apenas 23 anos. Então, uma pessoa, um atleta, que já tem um físico bom e ainda gosta de posar, gosta de apresentar, sabe mostrar seu físico, é um ponto muito forte, como a gente viu no Arnold esse último fim de semana. O Rafa, em cima do palco, o cara, ele já se porta como campeão. O cara posando, ele é assim, uma das maiores referências que eu tenho é o Rafael Brandão como posador. Mas você vê que ele se porta como tal em cima do palco. E esse menino, apesar de ser novo, ele também se porta desse jeito, com essa vontade quando ele está no palco. Então, é uma coisa muito bonita. Vamos ver o físico dele aqui. O que é isso? O俠o, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.